Parinata Mio Tinho Vava Tinho Vava Não fica bem, vou trabalhar Buscar o pão para nós E no estado em que você está, não perca a fé Acredido em Deus, o meu amor Que você está, não perca a fé Acredido em que você está, não perca a fé Acredido em que você está, não perca a fé Acredido em que você está, não perca a fé Caros funcionários, este mês não será possível pagar o salário A imprensa está sem dinheiro Com isso, digo que aguardem o próximo Oh não, o que vou dizer a minha mulher Último mês de gravidez e o salário não sai Eu não quero tuas lágrimas, eu quero o teu sorriso É por isso que eu me sacrifico sempre que preciso Tenho a fé e a esperança, Deus não abandona os seus Estás comigo, estou contigo, nós os dois é para sempre Dizem quanto sofrimento pior é porque vai passar Enfrentamos tanta coisa, não é fome que vai nos matar E quando tudo acabar, vou-lhe a pra ti perguntar Amor, o que achaste do que tu passaste? E aí? E aí? ''Le, e aí? ''Le, e aí? E aí? ''Le, e aí? War grade, ele,lerini? E aí? E aí? 20 Abra? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bush mudar, dia? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau, tchau Tchau